Os reinos se abalão Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que Tu és o Rei Pra dizer que Tu és o Senhor Os reinos se abalão Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que Tu és o Rei Pra dizer que Tu és o Senhor Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A Tua igreja Te adora Tua igreja Te adora Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A Tua igreja Te adora Tua igreja Te adora Tua igreja Te adora Tua igreja Te adora Pra dizer que tu és o Senhor Pra dizer que tu és o Rei Pra dizer que tu és o Rei Pra dizer que tu és o Senhor Pra dizer que tu és o Rei Pra dizer que tu és o Rei Pra dizer que tu és o Senhor Teu reino é sempre eterno Imago e misericórdia Justiça e igualdade Vontade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Teu reino é sempre eterno Imago e misericórdia Justiça e igualdade Vontade e fidelidade A tua igreja te adora 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 Teu reino é sempre eterno Imago e misericórdia Justiça e igualdade Vontade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Teu reino é sempre eterno Imago e misericórdia Justiça e igualdade Vontade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Deus é o reino Deus é o reino Tu há É a glória Pra sempre Amém Deus é o reino Deus é o poder Tu há É a glória Pra sempre Amém Deus é o reino Deus é o poder Tu há É a glória Pra sempre Amém Deus é o reino Deus é o poder Tu há É a glória Pra sempre Amém Deus é o reino Deus é o poder Tu há É a glória Pra sempre Amém Deus é o reino Deus é o poder Deus é o poder Perdoar é a glória para sempre a fé.